Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Após testar positivo para a Covid-19 e ver seu nome envolvido em polêmica no SBT, Rodrigo Faro se pronunciou e esclareceu uma série de confusões sobre o assunto. De acordo com informações do colunista Flávio Rico, o apresentador afirma que esteve nos estúdios do SBT e que se dispôs a realizar o exame. Dois funcionários da emissora que o receberam, Flávia e Davi, do departamento comercial, disseram que não seria necessário, mesmo ele insistindo para fazê-lo. Faro disse ainda que jamais se negaria a fazer qualquer exame nos tempos em que estamos vivendo e jamais colocaria em risco o time de pessoas que o cerca, sua família e amigos e todos que carinhosamente se aproximam dele e que respeita e preza os protocolos sanitários do momento. Por fim, Rodrigo Faro pediu orações e disse que vai seguir o tratamento da melhor forma possível.